Música Olá seres, sejam bem-vindos à experiência, meu nome é Douglas Flamino e hoje eu vou mostrar pra vocês como que foi a minha experiência de passar 30 dias treinando calistemia e antes de continuar esse vídeo, deixa um likezinho aqui, vai ajudar pra caramba o meu trabalho comenta pouca rondas pra ser uma pessoa relevante aqui e eu compreender que você já entende esse canal bom, essa experiência muita gente já pede assim há muito tempo, muito tempo mesmo desde a primeira experiência de treino que eu fiz que foi o treino do Saitama já tem gente que pede pra eu treinar calistenia e eu vou mostrar aqui toda a etapa, os pontos positivos que eu achei, os pontos negativos o que eu tive de evolução, quem me ajudou e tudo mais bom, eu tive aí como professor o melhor dos melhores professores que eu podia procurar pra isso né eu já acompanhava o canal Calistenia Brasil, então eu entrei em contato com o mês que tinha pô cara, me ajuda aí a treinar calistenia durante 30 dias e ele foi super receptivo comigo, ele falou bora treinar, me fala como que você quer quando vamos gravar antes de dar início a esse vídeo, o que eu tinha tido já de experiência com calistenia eu já tinha feito barra, obviamente, flexão, eu já tinha passado 30 dias treinando com o peso do próprio corpo só que foi mais um negócio assim de improviso próprio de eu mostrar pras pessoas que é possível você se exercitar, mesmo que sem um bom professor mesmo que sem saber nada, só com o que você tem em casa, sem ter uma barra dá pra fazer, o vídeo era com o propósito de mostrar que a força de vontade é melhor que tudo mas tendo um professor, tendo um local propício pra isso, sempre vai ser melhor né, não tem nem comparação então eu tava bem cru assim com calistenia, mesmo já tendo tido assim um bom preparo físico até por causa da academia né, que sei lá, de uns 6 meses pra cá eu estive bem dedicado na academia e me ajudou bastante com ganho de força, o que automaticamente me ajuda com calistenia e várias outras experiências aí que eu fiz que melhora bastante a minha consciência corporal e a calistenia é puramente consciência corporal, é mais até do que força cheguei aqui, olha quem vai ajudar eu treinar calistenia nada mais nada menos que o melhor cara, muito obrigado viu vamos explicar o que é calistenia, é um treinamento com o peso do corpo a gente não usa equipamento, a gente é a nossa academia a gente não tem necessidade de fazer exercício com equipamento só usa o peso do corpo, então é barra, paralela, flexão e aí tem os movimentos que conforme você vai evoluindo a gente vai adicionando durante os treinos primeiro passo pra quem quer começar a calistenia, muita gente acha que ia começar a treinar mas na verdade é fazer um teste o teste pra saber qual nível você tá na calistenia que é o que a gente vai fazer aqui hoje porém, como fazer o teste vai tá no canal do Calistenia Brasil ó quem é treinado pelo Mesquita também não tem ninguém meu teve resultado muito bom hein muito, emagreci 100kg em 2 meses conversei com ele aqui o meu objetivo é um basicão pra eu me desenvolver da forma mais completa possível na calistenia mas eu vou querer um plus assim qual que é o plus? eu acho muito legal a parada de mão parada de mão, caramba, você tem um mês a gente tem o quê? 30 dias pra você pegar o base da calistenia e a parada de mão são dois vídeos né, vai ter um vídeo no canal do Calistenia Brasil que é o teste físico dele pra saber como é que ele tá na calistenia e hoje é o primeiro treino oficial dele que eu vou passar justamente focado em parada de mão então, vamos lá conferir bom gente, ele passou o primeiro treino pra mim bem baseado no que eu tava focado em fazer né que era a parada de mão então foram bastante exercícios assim com relação a parte superior bastante exercício de ombro e todos os músculos que são necessários pra conseguir desenvolver a parada de mão esse exercício é extremamente difícil é um exercício até pra treinar o início da planche que aí já é um outro patamar e esse daí é pra eu fortalecer o meu ombro pra já conseguir criar uma certa resistência pra parada de mão e aí também pra eu treinar o meu equilíbrio tudo muito útil a gente fez também uma série de abdominais que eu já havia feito antes algumas vezes na vida né porque é bem famoso esse tipo de abdominal e depois a gente passou direto pro treino da parada de mão que eu achei muito complicado de início por causa da questão do quadril é muito difícil ajustar o quadril no local certo e aí ele tava me mostrando o que tem que fazer e o que eu tava fazendo de errado quando a gente tá vendo de fora é muito mais fácil de enxergar o nosso erro e depois fica mais fácil de corrigir então é muito bom você gravar vídeo ou ter alguém pra te mostrar como que faz muito legal olha que orgulho o meu aluno Igor Guimarães vai mostrar como é que é a vela o Pichiruco vai mostrar basicamente a vela é um dos momentos mais importantes pra você ganhar a noção de equilíbrio do quadril então você vai ficar de ponta cabeça e vai tentar alinhar o seu corpo pra fazer uma linha reta virou, estica a perna devagar, devagar vai no embalo e joga o quadril mais pra frente e olha pro chão devagar tá indo bem cara tá indo bem só relaxa o teu trapézio não fica duro eu sei que a gente disse mas relaxa ele deixa ele soltinho ó o ponto de equilíbrio é mais aqui ó relaxa, relaxa o quadril ó mais aqui joga o quadril pra frente dá uma jogada de isso aí aí perfeito agora relaxa o trapézio solta o trapézio tenta relaxar e vai segurando o peso da perna só só a perna não deixa a perna cair ó isso aí agora se equilibra boa garoto caraca de prima de prima hein Igor basicamente com essa série aqui você vai conseguir já ter uma base boa de fortalecimento de treino de empurrar aí você pode repetir o circuito aí pelo menos umas 3, 4 semanas o mesmo circuitinho e vendo se você evolui nas repetições as minhas dificuldades eu tenho muita dificuldade com equilíbrio é quando ele pede pra eu ajustar quadril eu sou péssimo eu tenho pouquíssima consciência corporal do meu quadril é eu tenho péssimo alongamento eu sou extremamente encurtado então do jeito que eu tava ali no sapinho eu já tava doendo tava doendo mais o o alongamento da perna do que a falta de força no braço começa a escorregar e eu não consigo abrir mais então uma coisa que eu vou ter que dar uma ênfase pra ajudar aqui é alongar um pouquinho Insider? essa câmera de muitos ah e detalhe né Insider dá pra reconhecer o Insider é o cara reconhece né camiseta da Insider não tem né gente ó camiseta muito top né Insider 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 eu também ó até a cueca seu cupom de desconto vai tá na descrição do vídeo então já garanto seus produtos da Insider não deixa cheiro ó é tecnológico fazendo a publi pra mim eu vou nem falar nada não deixa cheiro é tecnológico é não amassa não amassa que é mais legal não atrapalha nos treinos principalmente nos treinos que você precisa fazer alguma coisa de barra que não me incomoda que isso enche o saco quando fica transpirado suado não pesa não fica aquela camiseta grudenta chata nem desbota mas legal de tudo né ela dura muito a minha primeira impressão depois do primeiro treino que eu tive com o Mesquita é que eu não conseguiria fazer aquele treino que eu fiz com ele todos os dias porque me desgastou muito eu precisaria ir de uns dois dias de descanso porque o que a gente treinou pegou assim parte superior ombro tríceps bíceps peito costas completo assim e pesado muito pesado mesmo então eu já sabia que não ia ser 30 dias consecutivos esse período de treino meu demorou assim mais de dois meses é acho que demorou um pouco mais de dois meses porque eu tive períodos maiores de descanso eu não não foi assim de dois em dois dias exatos teve um detalhe também que eu gosto de mencionar mesclei um pouco o treino da calistenia com academia por causa dos treinos de perna esse foi um ponto que eu achei um pouco não um pouco negativo mas um ponto em que eu prefiro a academia a musculação com relação a treino de perna pra poder colocar mais peso eu não sou tão fã do treino de perna da calistenia porque eu sinto uma necessidade pra pegar melhor pra desenvolver melhor a perna com pesos então nesse aspecto eu acho a musculação mais interessante não que não seja possível treinar a perna na calistenia é possível beleza hoje segunda semana de treino o Mesquita vai passar o treininho pra mim aqui já com alguma diferença né eu espero que você tenha treinado não vai estar bem melhor vai estar bem melhor não sou só que eu vou avaliar não a galera vai avaliar todo o seu tempo você vai ver você vai ver e a gente quer fazer um treininho pra mulher um treininho pra pessoa que está menos acostumada com calistenia quem que é essa? como é o nome dela? Andressa Fontinelli ela treina o que? ela é patinadora patinadora então vou fazer uma proposta aqui vamos ver se ela aceita eu ensino ela a fazer bananeira parada de mão que ela quiser de calistenia é o foco dela e ela me dá aula de patinação sério? nossa isso é muito bom fechou? nossa cara vai ser legal já tem até um patins lá fechou então tá combinado a proposta tá feita eu gosto assim quando você dá na lata já tá tudo combinado você vai ter vídeo vai ter conteúdo tá bem é isso aí então vamos ver hoje como que a Andressa se desenvolve na parada de mão e num treino de calistenia e como que tá a minha atualização bom gente pro primeiro dia da Andressa ela foi muito melhor do que eu na parada de mão ela tem muito mais consciência corporal que eu mesmo tendo menos força ela tem mais equilíbrio ela tem mais controle do quadril e aí o que ele tava passando pra ela era realmente o que forçar de músculo quando ela estivesse perdendo o equilíbrio que no caso era no abdome só depois dessa dica que ele deu pra ela ela já conseguiu suportar muito mais tempo ali na parada de mão é impressionante como o Mesquita consegue perceber o que a pessoa tem que desenvolver pra melhorar o que ela tá errando depois o Mesquita passou pra ela um treino básico assim de calistenia de uma periodização da flexão exercício pra tríceps todo tipo de exercício que ajuda pra qualquer outro movimento da calistenia agora vamos ver a minha atualização né? pô lógico né ela tá ansiosa pra saber se você tá treinando porque a gente descobre assim vai ter resultado na prática vamos fazer aqui a... começar com a rendicente se você tiver soco na barriga nossa isso ó parou aqui tá aqui só ó aqui já tá perfeito só um pouquinho de quadril pra trás vai gastar muito menos energia ó ó lá ó ó lá eita eita segura cadê o timer na tela que legal que legal caraca é isso hein esse treino aí casa caraca Pessoal, é o seguinte, agora chegamos na hora de ver como é que tá as barras dele. A barra, você tem feito bastante barra. Sim, mais do que a... Tem alguma dificuldade em achar barra pra treinar? Não, barra é fácil, difícil é a paralela. Paralela, por isso que eu indico pegar uma paralelinha de portátil, alguma coisa. Sim, tô precisando. Você leva pra qualquer lugar. Não é prático, né? Fica muito mais fácil. Vamos lá então ver como é que tá de barra? Vamos. Bora lá então, começando. Lembrando que ele tinha uma dificuldade em manter a postura certa, tá? Vamos ver se isso daí foi uma ideia. Gente, logo na primeira semana eu tive uma evolução considerável nas barras. Na primeira semana eu aguentava fazer 15. E olha agora. Então agora eu vou passar uma técnica pra ele, que ele vai treinar durante a semana. Aqui a gente vai ficar somente... O primeiro treino que eu passei pra ele não foi voltado a aumentar a repetição de barra, tá? Eu não passei isso ainda pra você. A gente chama volume total de treino. Agora eu vou te ensinar como é que você vai treinar durante essas próximas semanas pra você aumentar só o número de barra. A gente vai focar nisso agora. Que é o treino que a gente faz até 20% da capacidade dele, deixar 20% de energia. Ou seja, vai fazer 80% da tua capacidade, descansar 20 segundos e aí continuar fazendo até a fadiga. E dá-lhe barra. Eu fiz esse treino que ele me passou e, nossa senhora, esgota no máximo, assim. Fadiga é um ponto de você quase não conseguir fazer mais nenhuma barra, hein? É muito, muito pesado. Mas ele falou que o desenvolvimento foi bom. Impressionante. Você vai parar de mão ali já. Então dá pra evoluir. Porque se tiver disposição, bastante esforço, dá pra evoluir. Atualização. Eu tô tendo um problema. Eu não consigo treinar muito handstand. Por quê? Porque eu não encontro barra paralela. Eu até tenho alguns parques aqui perto de casa. Mas, assim, os equipamentos de calistenia deles são muito precários, assim. É só barra que tem. A única coisa que eu consigo treinar é barra. Não tem barra paralela. Tanto a alta quanto aquela mais baixinha. Então, tá muito complicado pra eu treinar handstand. Claro que daria pra treinar handstand no chão. Mas o que eu tô querendo aprender na barra é muito melhor. E aí eu comprei isso aqui, ó. Com isso daqui eu vou conseguir treinar handstand em casa. E também é um apoio legal pra fazer flexão, né? Achei interessante. É baratíssimo isso daqui. Valiu super a pena. O que tá me preocupando aqui é que ele é bem fino, né? Diferente da barra paralela. A barra paralela é o dobro disso daqui, né? Então, eu acredito que dê mais firmeza na barra paralela dos parques, né? E eu não moro perto, por exemplo, do Ibirapuera. Onde tem uma barra paralela boa. Ali é a praça Horácio Sabino, se eu não me engano. Onde tem barra paralela. Tem até alguns parques que tem barra paralela, mas estão muito longe de casa. Spoiler! Eu tentei dar uma treinada aqui. Eu ia gravar o treinando e tudo mais. Só que eu não tive confiança pra treinar handstand usando isso daqui. Porque ele não é grudado no chão. A primeira tentativa que eu fiz, o meu braço direito levantou. E eu caí pro lado. Não machuquei nem nada. Mas eu perdi o equilíbrio. E o fato disso não ser grudado no chão da barra, não ser grudada no chão, tira muito da minha firmeza que eu faço no punho. Como eu ainda tenho pouquíssimo equilíbrio pro handstand, eu ainda faço muito do meu equilíbrio aqui na força no punho. E isso daqui não gera a firmeza que eu gostaria, né? Eu sei que é possível porque eu já vi gente fazendo. Mas pra mim que ainda tô aprendendo, não vai rolar. Pra fazer flexão é bem legal, porque dá pra ter uma amplitude maior aqui do movimento, né? Mas pra handstand não vai rolar. Que pena. Não dá pra você virar um expert da calistenia e, sei lá, em um mês tá fazendo planche. Tem alguns movimentos que demoram, que demoram muito. Que exigem muita força, exigem técnica. E existe um treinamento, como vocês viram aí, o Mesquita tá passando pra mim, que tem que ser feito periodizado. Porque é muito complicado. Alguns movimentos são tão complicados que tem, sei lá, 4 ou 5 movimentos que você tem que aprender antes dele até chegar a ele. Agora eu quero aprender alguns novos movimentos de calistenia, que eu nem tentei dar início. Mas vou pedir ajuda aqui. Ô, Mesquita, por favor. Calma aí que eu tô treinando, cara. Divindade da calistenia ocupada aí. Vamos gravar, vamos gravar. Ah, é, gravar, né, cara? É importante, é importante. A gente já tem a parada de mão. O que você gostaria de aprender hoje? Muscle Up. Acho muito top. Fechou, fechou. É, bandeira. Vamos ter que arrumar um elástico. Bandeira também, vamos fazer. É, qual o nome disso? Front Lever. Front Lever. E o de costas é a Black Lever. Ambos. Ambos são possíveis. Não, tá ótimo. A gente vai fazer a periodização deles. Na verdade, eu vou te passar a base pra você continuar treinando e quem sabe no final do projeto você não desbloquear além da parada de mão ou outro movimento. Tá, bora. Pode ser? Então vamos lá. Pra começar, é o primeiro momento que eu vou passar pra ele. É o Front Lever. Acontece o seguinte, ele tá um pouco desgastado das dorsal. Eu fiz o limite de dica. A gente vai começar, a gente nem deveria estar treinando hoje dorsal, tá? Mas eu vou te passar o Front Lever. Vou dar a dica com isso daqui, cara. Isso daqui é literalmente o cheater do Front Lever. E você vai entender por quê. O cenário perfeito, o que vai te evoluir mais rápido é você fazer o educativo com o elástico ou com alguma coisa que facilite e depois fazer o treino que é de condicionamento desse movimento. Pelo que eu tive de experiência com todos os movimentos, o Front Lever foi o mais difícil porque existem muitas etapas até chegar nele. Logo a gente percebe que ele é muito difícil, senão não teria tantas etapas. E essa parte do quadril pra mim é muito difícil de conseguir. Então, ele passou até alguns exercícios que facilita, né? A gente conseguir fortalecer os músculos necessários pra fazer o Front Lever. O Muscle Up eu achei muito mais fácil do que o Front Lever. Aí eu não tava conseguindo explodir com tanta força porque eu estava extremamente desgastado nesse dia. Há dois dias atrás, eu havia tentado descobrir qual era o meu limite de barras em um dia. Então, em uma questão de uma hora e meia, eu fiz 106 barras. Até que eu cheguei no ponto que eu não conseguia fazer mais nenhuma. Eu passei mal. Não façam isso. Mas provavelmente se eu não tivesse tão desgastado dessa loucura que eu fiz das 106 barras e esse treino inicial aí de Front Lever, eu estaria conseguindo fazer esse Muscle Up aí sem o elástico. Mas é difícil, né? É bem difícil. Ele só fez quantas barras ontem? Antes de ontem. 106. Eu falei pra você, né? E ele vem querer aprender o Muscle Up sem Front hoje. Só ele, né? Só ele, pô. Kylian, atrapalhou muito ganhar peso pros movimentos de calicenia? Mano, sendo bem sincero, eu achei que atrapalharia mais, viu? Tipo, é que eu não tô tão pesado ainda. Eu tava, tipo, com 70 mais ou menos antes e agora eu tô com 80. Tá ligado? Aqui uns 3 dias ele vai estar com 96. Kylian é outro monstro da calicenia. Tá crescendo aí no Bodybuilding também, mas ainda assim tá efetuando muito bem os exercícios da calicenia. E depois eu fui pra bandeira humana. Cara, isso daí é difícil pra caramba. Dói o cotovelo. É horrível. Depois a gente passou pro Back Lever. O Back Lever não é tão difícil na minha opinião, tanto quanto o Front Lever. E eu até tentei fazer ele ainda não dá. Eu tenho que fortalecer mais o meu core ainda. Não tem outra opção. Agora a gente vai fazer um desafio a cegas. O Kylian não sabe que eu vou fazer esse desafio pra ele. Ele ganhou 10 quilos, né? Então, quero ver se ele ainda consegue fazer plancha. Kylian, desafio agora a cegas. Qual que é o desafio? Você com 80 quilos. Consegue fazer plancha? A cegas assim? É, do nada assim. Do nada? Você me dá uns 5 segundos pra aquecer assim, pelo menos o outro. Claro, claro. Tá, falei. Olha só. Não é que o Kylian consegue ainda fazer a plancha bonitinho, mesmo com 10 quilos de músculo a mais. E o Mesquita também, né? Faz a plancha levinha, cara. Nossa, que inveja. Um dia eu vou fazer isso, tá? Vai. Espera uns 2 anos de canal. É. Eu até pensei assim, oh, posso fazer uns 30 dias pra conseguir a plancha. Mas, pela galera que eu conversei da calistenia, ninguém demorou menos aí do que 6 meses pra aprender a plancha, já tendo um bom desenvolvimento físico. Então, eu achei meio em vão. Eu tenho certeza absoluta que se eu treinar 30 dias pra conseguir plancha, eu não vou conseguir. Tá, com relação às minhas evoluções. Eu não consegui pegar 100% a parada de mão, porque era muito difícil encontrar a barra paralela, então eu treinava raramente parada de mão. E, pelo que eu percebi, é uma coisa que se você não treina com frequência, você vai resetando, você vai voltando e perdendo aquela consciência corporal do equilíbrio. Então, a parada de mão, eu tive uma semana assim que eu treinei com mais afinco e já deu pra ver o resultado, mas depois eu não treinei tanto porque eu achava difícil de encontrar a barra paralela na altura boa. Com relação à minha evolução nos movimentos, os outros dois que eu tive evolução notável também foi o Muscle Up, que ele é bem fácil de treinar, tem barra em todo lugar, tem barra aqui no meu condomínio. Então, o Muscle Up eu consegui dar uma desbloqueada, eu ainda não consigo fazer várias ao mesmo tempo, mas se eu estou descansado, agora já ficou bem fácil de fazer uma repetição. Eu achei a bandeira mais complicada do que o Muscle Up porque ela é mais um negócio de isometria, então você realmente precisa ter uma força boa no core e um pouco de técnica também. A bandeira é uma mistura de técnica e força. Eu achei ela mais complicada do que o Muscle Up. Ah, uma coisa que eu tenho que mencionar também é o número de barras que eu estou conseguindo fazer agora. Agora eu estou aguentando fazer 23 barras. Eu estou assistindo esse vídeo aqui agora na edição e eu percebi que as barras não estão lá, aquelas barras muito bem executadas, o braço esticando 100% em todas as repetições, mas está no mesmo padrão que eu comecei. Então, o resultado continua tendo sido bem expressivo para mim, eu estou bem feliz. É a barra que a maior parte das pessoas consegue fazer, né? Se eu estivesse fazendo ela super bem executada, vamos reduzir aí para umas 20 repetições, 19, também é um número muito bom. E a quantidade de flexões foi melhor ainda, eu tive um desempenho muito melhor na quantidade de flexões, porque é um exercício que eu conseguia treinar em qualquer local, eu nem precisava sair de casa. Então, agora eu estou conseguindo fazer 55 flexões consecutivas, também não é aquela flexão de levantar a escápula, encostar o peito no chão, mas é aquela flexão padrão que todo mundo faz, né? O Mesquita também falou para mim que meu resultado foi muito bom, então eu não preciso de mais aprovação de ninguém se a divindade da calistenia falou que eu fui bem. Ó, e com relação a shape, eu não percebi grande diferença, aqui a iluminação boa, olha como fica legal na iluminação, e eu estou no pump, né? Acabei de voltar do treino, a barriga eu não estou tão definido no momento, porque eu estou em uma dieta de ganho de massa muscular, mas o foco da calistenia em si também não é o shape, o foco da calistenia é a melhora nos movimentos, o shape é uma consequência, mas eu estou satisfeitíssimo com o resultado dessa experiência. Nesse período em que eu estive treinando, uma notícia que eu acho muito legal, que eu quero compartilhar com vocês, é que agora eu sou parceiro da Growth, então se vocês quiserem cupons, tem meu cupom Flamino, pode usar meu cupom para ganhar um descontinho nos produtos da Growth, eu acho a Growth o melhor site em relação a custo-benefício de suplementação que você pode encontrar, inclusive creatina, se você entrar no site da Growth é até difícil você encontrar aquela da Creapure disponível no estoque porque é muito comprada, o preço é muito bom, tem muita coisa no site da Growth, estou muito feliz por estar no time da Growth, agora eu tenho disponível também a área 51 e vocês vão ver eu treinando com vários influenciadores da Growth também, vou aproveitar o networking. No geral, eu achei um esporte muito legal, super indico que você que não gosta de academia, que não tem dinheiro para fazer academia ou não tem tempo para ir até a academia, não tem uma academia perto de casa legal, cara, faz calistenia, dá para colocar um shape legal, a parte mais importante que é a parte da saúde, de você estar se exercitando, de você não ficar sedentário, dá para fazer, dá para conseguir muita coisa com calistenia. O vídeo foi isso, se você gostou desse vídeo, deixa um likezinho para ajudar, muito obrigado Mesquita, divindade da calistenia, por ter me ajudado nesse projeto ter sido super receptivo e até a próxima experiência para todos. Mas pode ser straddle, né? Pode, a fulsa não aguenta? Ele é da mãe. A fulsa não aguenta, né? Meu Deus, cara. Nossa! Essa fulsa seria fácil? Eu não pensei que ia ser fácil, mas está um pouco mais difícil do que eu pensei.